Meu povo bonito, meu povo, o Fortex aqui do canal Cléo Loyola, eu sou mãe, olha eu gravando aqui no meu quarto, hein meu povo, que tá um calor Vocês não tem noção lá fora, é que pelo menos eu posso ligar um pouco o ar-condicionado Não tanto, né, porque senão a conta vem lá em cima e aí a gente não dá conta de pagar Ainda bem que até hoje eu dei conta de pagar todas as minhas contas, né, já pensou se eu não desse? Parece, menino, menino, o povo fica farejando alguma coisa de Cléo Loyola pra ver se ela tem alguma coisa escondidinha, coberta Pra ver se realmente joga em rede social e não acha nada, brincadeira não, hein Fazer o quê? Mas eu não sou nenhuma santa, né, e sempre mostro o que eu faço Porque na realidade é assim, não há nada oculto que não venha a ser revelado Gente, a Vanessa e a Camila deixaram de se seguir no Instagram A confusão realmente foi grande, é, lá onde a Zilu mora E muito triste ficou essa mãe mais uma vez por verem as filhas brigar E por que que tudo isso aconteceu? Bom, pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola Autêntica e Fortex E já te convido a se inscrever nesse canal, exatamente, ativar o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like Porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando Gente, vou colocar outro canal aqui embaixo, meu canal Cléo Fofoqueiro, bora pra lá Que sempre tem vídeo diário de informações Porque aqui, meu amor, ninguém gosta de fofoca Já vou desejar pra todos vocês uma ótima semana Com muita saúde, tá? Com muita força Muita energia positiva Muito axé Tá? Que a gente não vem esquecer de orar De agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito Que ai de nós se não fosse Deus Gente, Deus é bom demais Porque Ele é misericordioso, né? O homem, às vezes, é que arruma aí alguns problemas E acaba se envolvendo em certas coisas E depois quer colocar a culpa em Deus Ai não, meu povo Ai não Tudo que a gente planta, a gente colhe A gente acaba colhendo até o que não planta Agora Deus é Deus Acabou e pronto Olha, ontem eu fui no show do Igor e Felipe Porque vocês sabem que eu trabalho aqui de segunda a segunda-feira, né? Só fiz um vídeo ontem aqui Acredito que nem fiz os demais canais E peguei o Beco Mais Rony Clay Fui na distribuidora Que o meu filho tem uma distribuidora de bebidas, né? O Gabriel Graças a Deus Deu uma passada lá na distribuidora dele Pra mim ver meu filho Eu acho que praticamente agora fica lá, né? E aí eu ia dar uma idazinha na casa do Wesley também Mas acabou que há muito tempo Eu queria ver a dupla Igor e Felipe tocando E aí eu fui lá, gente Que maravilha Eu vou colocar o canal deles aqui embaixo também Segue eles lá Porque, ó Chama aí pra aquela festa sua Pra aquele evento Seu que você não vai se arrepender Essa banda que realmente tem deslanchada Aqui no estado de Goiás Acabou que eu não cheguei Até a casa do meu filho Wesley Loiola Camargo Sangue Puro E a minha nora Thaís Que eles tinham me convidado Pra ir ali até onde eles moram, né? Mas aí deixei pra ir hoje Também não fui hoje almoçar com os meninos Porque aí eu tava meio cansado Mas vamos lá Ontem eu ali, né? No Belíssimo Acho que é esse mesmo É um lugar muito forte É onde os meninos tocam O povo me mandando informações, gente E eu querendo olhar E não podia olhar Porque eu tava olhando ali, né? Pros meninos cantando Gravando eles Mas me disseram Que Camila e Vanessa Camargo Pararam de se seguir nas redes sociais Por causa de confusão Das duas nos Estados Unidos Segundo informações A Vanessa que chegou Nos Estados Unidos, né? Ia ficar na casa da mãe Acabou não ficando Porque as duas começaram a discutir E a Camila foi entrar no meio E disse que houve até, gente Agressão física Diz que a Vanessa Segundo informações, hein? Deu-lhe um tapa Um bufetão É, meu povo Na cara da Camila Que vocês viram Que elas nem se despediram Vocês viram que a Vanessa Não se despediu da Camila Tem vídeo Da Vanessa se despedindo da Camila Não tem Tem vídeo Da Vanessa indo até O aeroporto com a Camila Não tem E se realmente A coisa não tivesse ficado preta Como ficou É claro que a Vanessa Faz tudo também Pra aparecer E sempre tá com a câmera ligada Né, Vanessa? Bem nos seus olhos Vanessa aí Que infelizmente Tem o hábito Realmente De paneladas O quê? Gente, eu não acredito É mesmo? Ela joga De jogar panelas Nos outros E querer bater Nas pessoas Gente, é verdade Ela também puxou Meus cabelos Naquela época Que eu comecei A namorar amor Ela veio por trás Deu aquele puxão Vanessa Nessinha do céu Cuidado E Nessinha A coisa tá ficando feia Pro teu lado, hein, miga? Pelo amor de Deus É para a cavalo Se quis de Goiás Gente, que barraco Nos Estados Unidos Como estará a Zilu Aquela que eu admiro E olho como uma deusa Gente Segundo informações Realmente o barraco Foi feio Eu acredito Que foi mesmo Porque todos os índices É só você observar A Vanessa Praticamente Em momento algum Gravaram um vídeo juntos Né Tiraram ali algumas fotos A Vanessa Não foi vista Na casa da Zilu Almoçando com a Camila Né E nenhum Outros Movimentos E disse Segundo informações Que o marido da Camila Ficou muito triste É tanto que vocês viram Que cena maravilhosa Aquela da Camila Quando ela tá indo Pegar O avião A mãe dela chorando E ela chorando juntos Uma cena maravilhosa Que as duas Realmente tinham que arrumar Uma forma de ficarem juntas E eu acredito Que a melhor forma Seria a Zilu Vindo embora Pra poder Ver a mãe dela Porque a vida se passa Tão rápido, né É um sopro Gente Às vezes a gente Aproveita a família E acaba indo embora Sabe Se é aquilo que é melhor Que é o amor Meu povo Mas aí eu fui lá Ontem mesmo à noite Depois da meia-noite Saber Se a Vanessa Se a Vanessa Estava seguindo A Camila No Instagram Se a Camila Estava seguindo A Vanessa No Instagram Porque esse povo É assim Eles acham Que brigou Teve confusão Quando eles param De seguir o Instagram Como o Instagram Enche esse barriga Do povo, né Aí eu vou seguir fulano É verdade Eles acham Que já é uma marmitinha Ai, ai, ai A Graciela Estava me seguindo Acho que eu estou Dando uma armita Para eles Ficam todos loucos Porque eu sou famosa Né, Clonoiola invejosa Ridícula Agora está malhando Para ficar fiatinho Também, né Misericórdia Que horror Mas enfim Fui lá para me ver E as duas Estavam se seguindo Normal Segundo as informações Né Tinha até um post De uma delas Dizendo que estava Com saudade Da outra Porque na realidade Ninguém quer ficar Mostrando briga de família Mas o que aconteceu O barraco Aconteceu Não sei se realmente A Vanessa Deu-lhe aquele tapão Ou bufetão Na cara ali De Camila Né Que as duas foram Nos cabelos Porque na realidade A Vanessa Não respeita A Zilu E a Zilu Que ficou muito Contrariada Com essa confusão Toda Delas lá Porque na realidade A gente tem que Defender a mãe mesmo Vocês sabem Que a Zilu É totalmente contra O namoro Da Vanessa Com o dado, né Vocês sabem ali Que a Vanessa Foi ver a mãe dela Só porque viu A Camila indo O Igor Tá aqui na fazenda Comigo Estou cuidando dele Ele é meu ótimo Filhinho E ele não vai Ele já me disse Que não quer entrar No meio dessa bagunceira Dessas três E tá certa Que barrar com vocês três Comigo não tem nada disso Só teve um puxão Que a Vanessa Me deu um dia também E agora bate na irmã Nessinha Nessinha Vai tomar seus remédios Tá feio Pois é Meu povo Que coisa triste Mas essas brigas De irmão De irmã A gente sabe Que acontece A gente espera Que realmente Fique tudo bem O que vocês acharam? É isso aí